Entre duendes e fadas Entra, vem no picadeiro Pintar essa cara com tinta e pó Deixa a criança escondida, esquecida Esquecer que ela é a vó Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha, não perca seu tempo Que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embate nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha não perca o seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança, girar nessa dança, ser o que quiser Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse caroceu Onde o mundo faz de conta, terra e pra céu Embarque nesse caroceu